Pessoal, eu estou fazendo esse pequeno vídeo aqui para mostrar que a ferramenta que eu ganhei no macete da construção no canal do Esdras, ela foi enviada e está aqui a ferramenta, eu agradeço ao Esdras por ter enviado, ter cumprido com a sua palavra, então essa furadeira vai me ser muito útil, estava precisando realmente de uma, então está tudo ok, obrigado.